Bom dia a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a esse workshop. Meu nome é Antônio Giuliani, sou analista de comércio exterior, servidor público federal, lotado na Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC. É um prazer estar aqui e fazer parte desse workshop sobre as vantagens e os desafios da rotulagem ambiental tipo 1 no Brasil. Hoje, meus amigos, conheceremos as experiências de quatro empresas brasileiras com a rotulagem ambiental tipo 1 e discutiremos com vocês as vantagens e os desafios inerentes à rotulagem ambiental. Esse workshop se constitui em uma das atividades do projeto EcoAdvance sobre rotulagem ambiental tipo 1 e compras públicas sustentáveis. É uma parceria entre o MDIC, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI, e o Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza, Segurança Nuclear e Defesa do Consumidor, o BMV-UV, da Alemanha, como parte da Iniciativa Internacional para o Clima, IC. Para dar início ao nosso evento, gostaria de apresentar para vocês a nossa mesa de abertura. E começaremos com o nosso primeiro convidado, representante da GIZ, o senhor Álvaro Luna. Por favor, Álvaro. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado, Juliane, pela apresentação. Realmente, para nós, é um privilégio estar nesses momentos aqui, começando com a primeira oficina que estamos tendo, sobre as vantagens e desafios da rotulagem ambiental tipo 1 no Brasil. Então, para nós, isso faz parte das atividades do projeto, que já Antônio e Juliane teriam mencionado antes, que é promover rótulos ecológicos e contratos públicos sustentáveis para a proteção do clima e da biodiversidade e dos recursos em geral. Nesse sentido, só para que todo mundo saiba que ainda não esteve muito consciente seguindo o projeto. É um projeto que está sendo financiado pelo Ministério Alemão de Meio Ambiente e também em defesa do consumidor, através de uma iniciativa de proteção do clima, que é a iniciativa ICI, pelas siglas do Alemão. É um projeto que está sendo implementado através do consórcio, onde está o PNUMA e o Instituto Ecológico da Alemanha, de Ecologia Aplicada da Alemanha, o EUCO Instituto. Então, estamos começando com esse projeto somente já há quase um ano, que começou quando foi dado o encargo por parte do governo alemão, que iniciou-se no fim do ano passado. E nós iniciamos atividades simplesmente a partir de abril deste ano, com o planejamento e entrar com todos os assuntos que involucram o que ter o projeto, a implementação do projeto. Nesse sentido, para nós, a rotulagem ambiental 1, logicamente, que constitui um dos pilares do nosso projeto, é um mecanismo de grande relevância para alcançá-los nos objetivos, uma vez que contribui para a adoção de práticas de consumo e produção mais sustentáveis. Quer dizer, o que nós queremos, na verdade, é realmente mudar o paradigma do consumo, da produção e consumo sustentável, que é o que faz a grande diferença nestas épocas que a gente está vivendo neste momento. Se, por um lado, a rotulagem possibilita que os consumidores façam escolhas mais conscientes por produtos e serviços que produzem menor, não somente menor impacto negativo, mas também que possam criar as condições para que a produção mesma seja mais sustentável, que possa cuidar do clima, que possa conservar a biodiversidade, que possa conservar os recursos, é uma obrigação nossa, que acho que todo mundo está ciente, e, por isso, acho interessante que estemos todos aqui para discutir esse assunto. E nós temos simplesmente o objetivo de ver como, através desse projeto, nós vamos poder mudar, vamos aderir as condições através dos nossos sócios, principalmente dos nossos parceiros políticos, que já o Antônio e o Juliane têm mencionado anteriormente no Brasil. Mas o projeto, como vocês sabem, também está em outros quatro países além do Brasil. Estamos no México, estamos na Costa Rica, estamos também na Colômbia e no Equador. Cada um com suas especialidades, com suas especificidades e com um nível de avanço diferente que realmente vai nos permitir poder aprender do resto do pessoal, de uma forma muito ágil e que realmente possa dar para a gente as condições para levar adiante uma gestão do conhecimento entre os cinco países e o nível geral da região. Porque temos também outros parceiros como o One Planet Network que estão trabalhando nesse sentido, que vamos apoiar como a Aliança Ambiental das Américas ou da América, que definitivamente nós vamos ter condições também de apoiar com esse projeto. Quero dizer também que esse evento é muito especial para o nosso projeto, pois temos a oportunidade, nessa ocasião, de ter representantes de órgãos públicos, indústrias, consumidores, que formam parte dos pilares da rotulagem ambiental e da infraestrutura de qualidade do projeto que nós precisamos de ir para frente. Então, vocês estão cientes, obviamente, que os órgãos públicos estabelecem as políticas, os padrões, as normas ambientais a serem alcançadas para que possamos, de uma forma mais eficiente, proteger o meio ambiente. As indústrias também estão aqui, as produtoras que precisam de um quadro legal, um novo paradigma para poder investir, para que suas tecnologias sejam mais sustentáveis e, dessa forma, poder contribuir para a produção mais sustentável. Temos os consumidores que, com as suas escolhas, possam realmente mudar a demanda dos produtos que sejam também mais sustentáveis, porque convém a todo mundo. Então, criar essa consciência ambiental, essa consciência de proteção e de conservação da biodiversidade, de proteção do clima, mas com obrigação de todos nós. E também temos as entidades certificadoras, como a B&T que possibilita que os produtos e serviços sejam reconhecidos por uma rotulagem. Então, vamos convidar a todos, a todas, para que possam participar de uma forma muito ativa, para que tenhamos uma discussão muito rica e que, dessa forma, possamos realmente sair dessa oficina com ideias muito mais claras sobre a produção e consumo sustentável. Nesse sentido, agradeço a presença do secretário Pojo, do Marcelo Dourado, também, que estará com a gente agora e dou a palavra para eles, para que possam também fazer a apertura dessa oficina e agradeço muito a presença de todos vocês. Muito obrigado. Bom dia. Ok, doutor Álvaro, muito obrigado pela gentileza de participar da nossa mesa de abertura. Eu gostaria de passar a palavra agora para o senhor secretário de Gestão e Inovação do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o doutor Roberto Seara Machado Pojo Rego. Por favor, secretário. Bom dia. Bom dia a todos. Queria... Senhor secretário, por favor, liga o microfone. Está ligado agora. Me escutam? Alô? Sim, sim, escutamos. Bom, desculpa aí pela falha técnica aqui. Bom, eu estava dizendo que primeiro agradecer o convite de estar aqui nesse workshop desse projeto que é uma parceria, como já foi dito, do MGI, com o MIDIC, GIZ e o Ministério da Alemanha. Esse, para nós, é um projeto que vemos como um projeto revolucionário, porque se a nova lei de licitações trouxe os elementos que permitem que utilizemos todo o poder de compra do Estado para poder incentivar o processo de produção sustentável, ela carece, a lei carece exatamente do que está sendo construído dentro desse projeto, que é poder identificar por meio de uma rotulagem ambiental quais são as características de sustentabilidade de cada produto e no futuro de cada serviço para, então, aplicar todo o potencial que a nova lei 14.133 trouxe nesse aspecto da sustentabilidade. Então, o que a gente entende? O Estado brasileiro tem um poder de compra na ordem de 12% do PIB, são mais de 900 bilhões de reais que são comprados todos os anos pelo Estado e ele tem que agir como um indutor fundamental nesse processo de avanço por um caminho de uma produção sustentável, de uma nova forma de você qualificar os produtos que você adquire a partir do Estado. Então, não mais simplesmente tendo como parâmetro o menor preço daquele produto ofertado, mas sim o ciclo de vida desse produto, levando-se em consideração desde o seu processo produtivo até mesmo todo o processo de descarte, manutenção e descarte desse produto. E esse projeto vai ser um primeiro passo para que a gente consiga fazer as nossas aquisições dentro do governo, levando-se em consideração isso. Não é um desafio nem um pouco simples, porque eu estava recentemente até olhando, a última vez que a gente enfrentou uma ameaça nesse porte como se enfrenta hoje das mudanças climáticas. Na década de 80, a gente se deparou com o problema do buraco da camada de ozônio e foi resolvido, mas foi resolvido sobretudo porque nós tínhamos um consenso muito forte e a gente não teve que discutir o óbvio, que era que aquele buraco de ozônio existia e qual era a relação de casualidade dos agentes químicos que produziram o buraco. Agora não, agora a gente tem um duplo desafio, que é primeiro convencer boa parte da população de que o problema das mudanças climáticas existe. Então a gente tem um desafio extra, um desafio muito mais profundo do que a gente enfrentou quando a gente teve que fazer todo um ajuste, um ajuste gigantesco dentro de diversas cadeias produtivas para poder enfrentar a questão do buraco na camada de ozônio. Então esse projeto é um passo importantíssimo nesse sentido da gente ter uma ação efetiva, uma ação ativa em relação às mudanças climáticas, em relação a todo o desafio que a gente tem de transição energética, de economia circular, enfim, todos os elementos que estão postos para que possamos superar esse processo de degradação que enfrentamos e consequentemente agora, ficando cada vez mais claro seus efeitos sobre nós. Então, mais uma vez, agradecer toda a parceria desde o primeiro momento que o Ministério de Desenvolvimento dos Comércios veio nos procurar, ficamos extremamente satisfeitos e felizes com essa aliança e agradecer e também colocar o quão importante vai ser nós com os outros países realizarmos essas trocas, apresentarmos o que a gente tem para oferecer de aprendizado e coletar o que os demais países dentro desse projeto têm a oferecer. Então, muitíssimo obrigado, um excelente workshop para todos hoje e esperamos que muito em breve já possamos fazer as primeiras compras utilizando o expediente da rotulagem ambiental. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, senhor secretário. O MGI é parceiro fundamental para que esse projeto seja bem sucedido. Muito obrigado pelas palavras. Vamos chamar agora o doutor Marcelo Dourado, que é o representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e é diretor de Descarbonização e Finanças Verdes na Secretaria da Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria. Por favor, doutor Marcelo. Bom dia a todas e todos presentes. Gostaria de forma muito singela agradecer em especial a participação do Roberto do Ministério de Gestão e Inovação. Nós temos o Tobias também da OCO Institute, temos também o Álvaro Luna, que é o representante da GIZ, enfim, todos os que participam desse workshop das vontades e desafios da rotulagem ambiental tipo 1, o selo verde, que é tão importante que a gente mapear o ciclo de vida. Quero também agradecer a participação da Eco Advanced, rotulagem ambiental tipo 1 em compras públicas sustentáveis. E o que eu posso dizer rapidamente é que nós precisamos agir imediatamente em relação à questão climática, porque a natureza já perdeu a paciência com os ditos humanos, porque, como dizem os pesquisadores, estudiosos, as ações antrópicas que impactam na qualidade de vida do planeta, elas têm sido não muito positivas. Então, nós temos que atuar em relação a isso. Vocês estão me ouvindo? Desculpe a minha incongruência, porque não sei como é a questão técnica aqui. Estamos ouvindo. Estamos. Então, para concluir, eu gostaria de agradecer essa participação. Me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvidas aqui no bojo do DECAB, que é a Secretaria de Descarbonização, Departamento de Descarbonização e Finanças Verdes, no bojo vinculado à Secretaria de Economia Verde, do secretário Rodrigo Ollenberg e do ministro do EMDIC, Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. e, para terminar o meu raciocínio, a natureza, ela urge, o tempo urge para que essas atuações no sentido de preservação ambiental sejam tomadas o mais rápido possível. Então, a questão do selo verde Brasil, conduzido pelo MGI e pelo EMDIC, através do Juliane e da equipe do Roberto e com a participação da EcoAdvance, da GIZ, enfim, de todos os parceiros em si, ela é muito importante por quê? Porque essa rotulagem ambiental tipo 1 no Brasil e a implantação do selo verde no Brasil é muito importante no sentido não só do usuário das mercadorias que são disponibilizadas, mas do ciclo de vida desses produtos que sejam ambientalmente sustentáveis. É fundamental que isso aconteça e que essa questão toda de rotulagem desses produtos ela efetivamente sai do papel e eduque o consumidor na ponta, vamos dizer assim, na gôndola dos supermercados, nos atos de compra e venda de produtos ambientalmente sustentáveis no Brasil. o selo verde é fundamental para que esses produtos sejam identificados pelo consumidor e tenham uma primazia na aquisição por parte da população brasileira em relação a esses produtos. Então, essa rotulagem ambiental tipo 1 é fundamental. Então, quero agradecer a todos e me colocar à disposição para ajudar nesse processo e, como diz o poeta, nós somos o que fazemos, o que não se faz não existe. Portanto, só existimos nos dizem que fazemos, nos dizem que não fazemos apenas duramos. Então, o importante não é o discurso, mas a prática concreta no sentido de transformação da realidade. para terminar a minha fala eu vou citar um outro poeta, um outro pensador e filósofo que dizia que o ótimo é inimigo do bom. Então, o importante é que nós saiamos da teoria e, efetivamente, passemos para uma ação concreta que é a implantação do selo verde Brasil, no sentido de mapeamento do ciclo de vida desses produtos que são ambientais, ambientalmente sustentáveis ou os desafios da rotulagem ambiental tipo 1 no Brasil. Então, agradeço a oportunidade, agradeço ao Liliane, ao Roberto, ao Álvaro, representante da GZ, ao Tobias, que é o representante do Oco Institute, o pessoal da Eco Advance, rotulagem, esse projeto regional, como eu disse, tem que sair do papel. É fundamental, a participação de todos e não nos esqueçamos que o ser humano individualmente é uma estação, mas em grupo ele é uma realidade transformadora. Então, vamos trabalhar conjuntamente e coletivamente para que as coisas efetivamente aconteçam para transformar de forma positiva a vida de todos nós, tanto no Brasil como no planeta. E é isso que o planeta urge. Nós precisamos atuar de forma efetiva para que essa transformação ambiental sustentável, com a utilização de fontes renováveis de energia e de rotulagem ambiental, não só no Brasil, mas em vários países, diria em todo o planeta, aconteça de forma efetiva. Muito obrigado pela oportunidade e passo a palavra novamente para o Juliane conduzir o nosso workshop. Ok, Marcelo, muito obrigado. Desfazemos assim a nossa mesa de abertura. Agradecemos mais uma vez os três participantes, doutor Álvaro, doutor Roberto Pojo e doutor Marcelo Dourado, pela gentileza da participação. E damos prosseguimento ao nosso evento, começando agora com as apresentações. o primeiro a participar vai ser o senhor Tobias Schleicher, que é o representante da EcoInstitute, que é parceiro desse projeto, para nos fazer uma rápida contextualização da rotulagem ambiental tipo 1 no âmbito internacional. A EcoInstitute é uma associação sem fins lucrativos, com sede em Freiburg, na Alemanha. é uma das principais organizações independentes de investigação e consultoria da Europa, que trabalha para um futuro sustentável. Foi fundada em 1977 e desenvolve princípios e estratégias para concretizar a visão do desenvolvimento sustentável em nível global, regional e local. Por favor, senhor Tobias, agora a palavra está com o senhor. Obrigado. 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 É um prazer para mim estar aqui com vocês por mim este ano e este ano em Brasil. Thank you very much for your words so far I am Tobias Schleicher from OECO Institute and I would like to talk about especially the interplay between the environmental labels, very often also called eco-labels and sustainable public procurement to be able to transform the market together. Next slide please So I will do so in four steps. I will give an introduction on eco-labels and green and sustainable procurement. Then I will move on to the benefits of eco-labels and green or sustainable public procurement. You will see it depends what you do if it is green or sustainable but I am quite sure you are aware of this Then number three I will talk about the barriers and also the bridges for eco-labels and sustainable public procurement So what are the difficulties that we do have to expect and how do we solve them and then finalize with conclusions and recommendations So what do we propose? Next slide please So on the one side we talk about eco-labels For us eco-labels especially type 1 eco-labels are first of all standards sustainability standards and in many cases voluntary So they are developed so that we are able to make the differentiation between what is green what is sustainable and what is not Here you can for example with a refrigerant R33 R32 or R22 and no other environmental criteria or you can think of a green or a greener air conditioner that uses a natural refrigerant that is very energy efficient or even has criteria such as noise because also noise is relevant for human health So whenever we talk about green of course environment is addressed but very often we talk about sustainability and as you know also other factors play into sustainability health issues cost issues social issues we will talk about that later On the right hand side you see the definition for green or say sustainable public procurement it is a process where public authorities seek to procure goods sometimes services or even works with a reduced environmental impact throughout the life cycle we have heard about the life cycle earlier today so it's not about only today it's about the whole life cycle of the product or the service this is called green public procurement the environment is important SPP is sustainable public procurement here a better social environmental and economic performance is seeked that means we look into social standards how has this shirt for example been produced very relevant or environment how energy efficient is the computer we are all looking into or how energy efficient is the data center and economic performance and when it comes to economics I am an economist an environmental economist but when it comes to economics the costs are key and not only the costs that we pay today but also the costs that arise in the future that we have to pay because we made this very purchase decision always we have to keep in mind that we have to compare good services and works with the same primary function that we do not compare apples with pears so it should have the same function that's it next slide please so how can they transform the market what you see on the left hand side is a product distribution think of any products and if you look into the vertical axis you see the products on the market and you see different distributions how many of those products are in the market and on the x axis the horizontal line you see the sustainability that means the more right you go the better the product the greener the product there are instruments such as the eco design that serve as a minimum requirement so with these you can cut the worse products out of the market but this is not what we talk about today we'll see the other incentive instrument in the middle is for example the energy label so that consumers can inform themselves how efficient a product is for example so you have different varieties like A, B, C, D or other countries have one star two star three star and so on these are incentive mechanisms they also can push the market however when we talk about green public procurement and eco labels we talk about pull instruments we pull the market we pull the market as an eco label as being the voluntary standard leading to a first mover advantage in industry because in the long run the products will have to be green anyway so those who are the first have a so-called first mover advantage the strength of GPP is that we can realize economies of scale that means the more products green products are purchased the more prices go down we can go down this learning curve and have cheaper prices and pull the markets with the market demand towards sustainability next slide please it has already been mentioned but this is actually the huge power that sustainable public procurement has it is the economic or the market power in Europe we estimate that around 2 trillion euros are spent by EU public authorities every year this is around about 14% of EU GDP that means if we see a 1% efficiency gain we save 20 billion euros every year efficiency gain for example in electricity consumption 500 billions in Germany every year so this is about 30% of the GDP so it's not peanuts it depends on the country we see 10 to 20% of the markets are actually public markets next slide please this is a study taken from Berlin this is our capital and the study was done seven years ago by colleagues of mine and they had a look into here the 14 most relevant product groups that were purchased by the administration of Berlin and what you can see here is that by green public procurement 378,000 tons of CO2 can be saved so it's not this tiger has teeth and if we make this this tiger working we can really save a lot of CO2 next one please it is not only CO2 that we save you see on the left hand side there are some product groups where we have over the life cycle every year some additional costs or say negative cost savings they are red you have them but on the right hand side you see buildings street lighting office lighting computers papers where we save so much money if we do the right purchasing decisions now buildings last for a very long time also street lighting if we decide for the inefficient products we pay in the future so in this study we could show that we save 38 million euros every year only in Berlin if we adopt sustainable public procurement next slide please so just to wrap up this first part why should we go for it we should go for ecolabels and GPP because we save a lot of money and we save a lot of greenhouse gas emissions especially possibly even more bad environmental impacts but they are next slide okay let's have a quick look into the barriers I don't want to talk too long this is a study that was done by my colleague Siddh Prakash and myself two years ago on the barriers and the strategies for ecolabels and sustainable public procurement implementation you see on the left hand side a couple of barriers for ecolabels and a couple of barriers for SPP we do not have the time to look into all of them but I would like to show go to 52 and 53 so we skip the next slide and go to 52 directly so the next one yes the availability of ecolabel criteria alone typically they do not transform the market alone remember the beginning where we had the different instruments and the curves and so on so what can we do in this situation this is what I really want to stress is number two here use ecolabels and ecolabel criteria in SPP so if you have the standard if you have the environmental criteria in place developed by a type one ecolabel it is really easy to not too easy but it's doable to translate that into public procurement to leverage the market power and to really pull the market next slide please also here the so-called chicken and egg problem in economics we call it lock in effect we have a low demand for ecolabel products so consumers lead to that leads to low incentives for companies and the other way around you see the because and because game on the right hand side we have consumers that do not know about it so that's the reason why suppliers don't invest and the suppliers don't invest because the consumers don't know you so it's nothing happens at all what can we do go to the demand side use green public procurement sustainable public procurement take the criteria from the ecolabel plug them into maybe even mandatory public green public procurement and and get out of this trap next slide please how to do so there's just two examples one from the EU in the EU there is legislation now that ecolabels for example this blue angel ecolabel from Germany can transfer into the specifications into the award criteria even into the verification mechanisms you can say I have the blue angel so then it's accepted as green for example of course you can also show that you are holding the criteria in another way but it makes things easier also from South Korea there is legislation that the agency should purchase green products if ecolabel criteria exist next slide this is an example from Portugal where central purchaser it's called I L-I-P-O-R creates a framework agreement with the greater Porto region in Porto actually and the bidder have to meet the technical specifications including avoidance of harmful chemicals use of sustainable materials and so on meeting the standard of the EU ecolabel and then finally as this was done five suppliers were selected LIPO was responsible for assessing the bits saving a lot of time and effort for municipal producers so this is an example that is taken from a study from the European Union I think there are so many case studies you can check the website of the European Union where actually a lot can be done for the environment and also CO2 can be saved next slide these are the five major barriers for sustainable public procurement for example we have insufficient infrastructure to support the process or lack of clarity in the legal framework reform already mentioned earlier we have the least cost procurement paradigm the officers very often are asked to just buy the cheapest products what can we do here number four the higher upfront costs very often sustainable products are more expensive today but in the future from the next year on you save money because they are more efficient need less energy less less other costly resources and it might be conflict with national industrial policies but this is not I think not so relevant here let's go to the next slide and as time is running I would not go too much into detail here just quickly what does that mean the infrastructure of course we need test laboratories third party verification and so on I would skip this because it goes too much into detail now so next slide also here what can be done building support infrastructure for SPP what is the possible ways to tackle it yes the high level policy objectives must be clear national development strategies so the policy shall be clear then second learn from friends and and their experience because we see in other countries we see that they might be a bit ahead so we can work together with them and learn from them and the other way around others can learn from Brazil and so on start focusing on relevant products number three that means don't make it too complicated start with those who really need a lot of energy think of air conditioning lighting here in Europe we discuss heating at the moment very much of course then communicate with the market never do it without the market inform the market players make them ready that is very key and then also the dialogue with the accreditation body so those who in the end give the certificate next slide please yeah just a couple of strategies to come over the least cost procurement paradigm paradigm that means that officers very often just buy the cheapest product of course we need political commitment yes that is for sure another strategy is really to make sustainable public procurement mandatory in Europe is still voluntary of nature but we think and we discuss it very very hard now to make it a mandatory process so that we can really see the markets to change guidance documents can help training capacity building of course a green e-catalog think you are a procurement officer and you can go to an internet platform where you only have the certified product services accredited in a directory of labels where you can just choose the green products in the e-catalog which is actually centralized e-procurement for example or a help desk also competence center so this is just some ideas to come over this barrier of the least cost next please also here the higher upfront costs very often we have to pay more money today to save money in the future not all products that meet environmental or sustainability criteria are more expensive it can happen that it's not the case and also those who generate higher uproad costs save costs in the long run this is an example from Bhutan where we are also in a project where they replaced so many street lights with LED lights that of course were more expensive today but very soon after two years one or two three years it pays off and the authorities save a lot of money next one please yeah overcoming the high upfront costs budget planning based on consumption yeah that means cost allocating taking account future cost savings very often we have authorities that are just judged what we have to pay today and another authority is responsible for the costs in the future this should be overcome there should be institutional bridge should be should be should be built life cycle costing already said here the tip of the iceberg here is very often the acquisition to a cost you just see what you pay today and then the worst products get very expensive over the next years overcoming that and I don't want to go too much into detail with energy performance contracting many of you might know it but I think it goes too far now next slide so just some systemic constraints that we talked about to wrap up a bit we see on the left side high upfront costs of sustainable products we have the least cost paradigm we have in the middle unclear reform mandate the legal basis might not be clear in some countries also the voluntary nature of sustainable public procurement and on the right hand side we see capacity gaps of course if I had to procure all day so the different things and then such a researcher comes and tells me hey you need to buy these and those products it makes things so complicated they hate it of course we need to show them how to do it insufficient support infrastructure already mentioned tests laboratories and so on and industrial policy so these are a bit the systemic constraints and the next slide is our recommendations and then I'm done then I'm through and I please apologize for being a bit too long so from on the policy side we would say integrate the eco-label criteria into SPP so as we said earlier make it mandatory maybe make the SPP a mandatory instrument so that governments have that industry has to follow it to or only gets the tenders if it's green actually link SPP GPP to international agreements yeah this is more like on the policy side SPP should be well aware in the ministries but I think here I'm absolutely convinced I already heard that this is realized actually in the methodology in the middle take the life cycle costs into account how to do that this would be a whole workshop for example but I think we will turn into this sooner or later include CO2 emissions in LCC methodology this is also something that should be done including award criteria for bidder selection that means that we get extra points for greener products for example or and giving them a high weight in tender evaluation later that it's not just the 1 or 2 percent for the environment but let's say 10 or 20 percent of the points or even more goes to the environment and then on the right-hand side I will not go too much into detail capacity building information of course is key I was a bit too long I have to apologize for this I hope the internet is stable again I will turn on my camera again thank you very much for your attention and it was a pleasure to be with you thank you very much Mr. Tobias Schleicher it was for your important presentation thank you very much now we would like to continue to our presentation with the four Brazilian companies that will present us their experiences with respect to the environmental type 1 we will start my friends with the representatives of the Copapa that is the paduana of paper a Copapa is a company do setor that fabrica and commercialize products to health sanitary dentre them papéis higiênicos guardanapos and toalhas and is located in the interior of the state of Rio of Janeiro in the city of Santo António de Padua a apresentação da Copapa estará a cargo do diretor de operações o senhor Jairo Almeida do Santos e do gerente de qualidade segurança e meio ambiente o senhor Eduardo Serão por favor meus amigos Bom dia a todos agradeço mais uma vez ao convite do Midic não estamos ouvindo Jairo bom dia agora sim meu amigo perfeito agradeço o convite para podermos apresentar as nossas o nosso case envolvendo a questão de rotulagem meu nome é Jairo Santos diretor de operações da Copapa responsável pelo processo de rotulagem ambiental da empresa o processo de certificação tem ao meu lado o Eduardo Serrão nosso gerente de qualidade segurança e meio ambiente vou dar o início aqui e o Serrão vai complementar nossa apresentação a Copapa é uma empresa situada em Santa Antônio Pado Rio de Janeiro ela possui 63 anos de história nós somos uma empresa que fabrica papéis de híbrido guardanapos e toalhas nossas marcas são as marcas Carim Eco Green Carim Prêmio Ecológico Carim Prêmio Toalete Gold Hoje somos a quinta empresa em participação no mercado brasileiro no segmento de tixo e no último ano tivemos um faturamento de 452 milhões de reais como estimativa esse ano de 486 milhões falando falando sobre a questão da nossa experiência com rotulagem nós temos um programa que é o Copapa 60 Mais e ele é um programa focado em soluções mais sustentáveis para o nosso negócio nosso programa permanente de ESG ele busca por inovações em tecnologias processos produtos e serviços para gerar ações de impacto positivo para os nossos stakeholders e é um desenvolvimento focado em oportunidades de soluções para essa geração e as gerações futuras e ele está diretamente relacionado a 14 das ODS como objetivos principais do Copapa 60 Mais nós temos como repensar nosso negócio desenvolver produtos com ciclo de vida mais sustentável agregar elementos de sustentabilidade dos atuais produtos no nosso portfólio e multiplicar as ações relacionadas a porcentização ambiental nós temos também a promoção da melhoria da qualidade de vida dos nossos colaboradores reduzir as diferenças socioeconômicas da comunidade em geral por meio de ações sociais ampliar o acesso da comunidade a ações de promoção cultural e por fim assegurar a inclusão acessibilidade e diversidade no nosso ambiente de trabalho nossa comunidade em nossa região aqui bom rotulagem ambiental tipo 1 como conhecemos a Copapo possui diversas certificações de parcerias a certificação mais importante que nós temos é a rotulagem ambiental tipo 1 o selo qualidade ambiental ABNT ambiental PE428 que é o selo que é uma rotulagem para produtos de papéis sanitários e temos também a certificação EFSC temos a certificação de carbono zero da prima carbono zero e temos parcerias com a SES Mata Atlântica com a Iuris para logística reversa com o projeto de abanha em projetos de preservação do Rio Paraíba do Sul e o selo INIL que a gente tem junto com a Gasquem a utilização de usinas de resinas pós-consumo em nossas embalagens de plástico bom falando sobre a rotulagem ambiental e sobre essas questões dos desafios por que a empresa decidiu optar pela questão da rotulagem ambiental nosso mercado ele é um mercado de papel higiênico é um mercado que ele tinha pouco inovação os nossos produtos estavam se tornando commodities e o principal atributo era o preço não existia uma diferenciação entre os produtos papéis higiênicos que levassem ao consumidor uma escolha a não ser preço ou costume de compra e aí a gente entendeu que a gente precisava se diferenciar no mercado nosso mercado passando por um processo de consolidação onde grandes multinacionais estavam entrando no mercado e adquirindo players regionais e se tornando muito grandes com participações significativas do mercado nos trouxe essa necessidade de repensar o nosso negócio e nesse ponto de repensar o nosso negócio nós iniciamos o desenvolvimento de uma série de estratégias então o primeiro deles foi desenvolver o Carinho Eco Green que foi o primeiro papel higiênico com todo o ciclo de vida sustentável do Brasil e aí nós precisávamos comunicar isso de uma forma que evitasse que tivéssemos o greenwashing e aí foi onde nós começamos o desenvolvimento da questão da rotulagem ambiental o Carinho Eco Green ele foi lançado em 2020 é um produto que em todo o seu ciclo de vida nós tivemos a preocupação de dar soluções para ele para que ele pudesse reduzir esse impacto então ele tem impacto positivo diferenciação da embalagem a embalagem dele é uma embalagem de plástico vinda do milho nós desenvolvemos alternativas de produção logística e descarte então por exemplo ele é um produto que não utiliza combustíveis fósseis toda a sua produção é com energia renovável ele tem logística reversa das suas embalagens na logística desse produto nós fizemos todo o processo de neutralização de carbono e fazemos compensação para aquilo que a gente não consegue trabalhar em termos de descarte a gente tem uma demanda de mercado desse produto relacionada à busca dos consumidores de produtos sustentáveis e a gente desenvolveu uma série que impactou diretamente na cultura da empresa por conta de que ele está diretamente relacionado à questão das nossas culturas de SG e ele nos trouxe diversas parcerias e aí uma evolução do Carlinho Eco Green foi o Carlinho Prêmio Ecológico que foi um produto que nós substituímos a embalagem primária que era de um plástico de milho que é um plástico compostável por essa embalagem de papel então a gente entrega ao consumidor somente papel então é a embalagem primária de papel produto papel higiênico e o tubetezinho de papel e é um produto que desaparece assim como o Eco Green desaparece na natureza em até 180 dias possui a certificação espacialista que o Eco Green tem relacionadas à questão de sustentabilidade e aí falando e aí falando sobre esse processo e seus desafios bom a gente entende que a primeira demanda que você tem no processo de certificação de rotulagem ambiental é primeiro entender a sua demanda se aquilo está diretamente relacionado a que a sua empresa entende como necessidade eu vejo que o processo de rotulagem ambiental ele traz uma diferenciação no mercado ele traz uma diferenciação de produtos e traz uma série de reduções de custos que num primeiro momento a gente tem uma certa dificuldade de entender então o primeiro passo é conhecer as normas relacionadas à questão da certificação segundo fazer um levantamento dos critérios de atendimento e esses critérios são os critérios gerais nós estamos falando principalmente de legislação é entender se sua empresa atende diretamente aos critérios de legislação se está tudo certo com seus procedimentos internos e depois são os critérios específicos da certificação então a gente entende que inicialmente o que a empresa tem que fazer é um grande diagnóstico um grande levantamento de todos esses critérios normas para entender o quanto ela está perto ou longe desse objetivo e aí trabalhar as questões de procedimentos e instruções a partir do momento que você reconheceu a sua necessidade de atendimento é trabalhar nos procedimentos e instruções internas instruções de trabalho para atendimento a essa demanda da rotulagem ambiental e aí você começa a trabalhar as questões de treinamentos e revisões internas de processo para que você possa atingir esse objetivo e que no caso da Copapa foi a receber a rotulagem ambiental tipo 1 o selo ABNT qualidade ambiental PE428 em termos de critérios específicos da certificação da rotulagem nós fomos em todo o ciclo de vida então o que a gente fez primeiro nós fizemos uma análise do ciclo de vida do nosso produto e começamos a trabalhar várias alternativas em relação a essa análise do ciclo de vida então quando a gente foi lá na origem da matéria-prima a gente se preocupou em certificar tanto os nossos fornecedores de matéria-prima nos certificar em termos de cadeia de custódia então a gente só adquiriu matéria-prima de produtores certificados pela FSC todos os nossos produtos químicos que seguiram as orientações de rotulagem ambiental tipo 1 da ABNT que é o CPE 390 para produtos químicos a gente reduziu a utilização de produtos químicos para ter o máximo de características naturais para o produto fizemos esse trabalho de redução de consumo de energia elétrica e água nós neutralizamos as emissões de carbono na utilização tanto de energia renovável quanto em uma neutralização por plantio de espécies florestais estamos fazendo um trabalho de substituição gradual de combustíveis fósseis em nossa logística e enquanto a gente não consegue a gente faz a neutralização dessa questão logística envolvida no Cario Eco Green temos um programa de logística reversa das suas embalagens a gente faz compensação dessas embalagens o tubete desenvolvido ele é compostável e reciclável e o plástico no lançamento era um plástico da embalagem secundária era um plástico feito de cana-de-açúcar e hoje a gente está utilizando um plástico com resinas pós-consumo ou seja é um plástico em que as resinas são resinas recicladas e a embalagem do Cario Eco Green tanto quanto do Cario Premium ecológico são embalagens compostáveis então todos esses atributos nós trabalhamos quais foram os desafios que a gente entendeu com relação à questão da rotulagem conceitos práticos e definições então assim você entender se aquele produto seu de fato é relevante se o seu produto ou serviço ele é relevante então o primeiro desafio é você entender se ele é relevante e se o seu consumidor vai entender que ele é relevante segundo desafio é o mapeamento da cadeia produtiva porque dentro da questão de cadeia dentro da questão de mapeamento de cadeia produtiva não deixa eu não fica com é é é é é é Só um minutinho. Bom, voltando aqui, mapeamento da cadeia produtiva, quando você precisa fazer o atendimento aos critérios específicos, você precisa realizar esse mapeamento da sua cadeia produtiva para entender se aquilo que você precisa, se aquilo que você almeja vai ser atendido, se você vai conseguir atender dentro da sua cadeia produtiva. O outro ponto é o ponto de identificação de melhorias. A necessidade de treinamento, de conscientização dos seus colaboradores, dos seus stakeholders, está diretamente relacionado à possibilidade de identificação dessas melhorias. A outra questão é cadeia de suprimentos. A maioria dos fornecedores não está preparada para um processo de rotulagem ambiental e isso necessita que você tenha esse trabalho, essa busca para esse atendimento. E assim, você tem uma grande dificuldade até dos fornecedores hoje estarem conscientizados com relação a essa necessidade de atendimento. Então, muitas das vezes, você está achado assim como até um pouco confuso, porque por que vocês estão buscando isso, sendo que isso não é um critério para todos. E a outra questão é prazo, é você conseguir atender os prazos relacionados à certificação. Então, as minhas recomendações são ter uma comunicação efetiva, é você realmente fazer um trabalho relacionado à comunicação das características que você procura buscar dentro do seu produto e qual é o foco dentro da certificação, o que é a certificação, o que é o impacto ambiental. Buscar a diferenciação de produtos e serviços, sim, tentar dinamizar seus produtos e serviços para que você faça esse atendimento. Implementar as melhorias dentro dos seus processos, é importante você ter essa busca por essas melhorias, você ter isso dentro dos seus processos. Então, assim, a melhoria contínua, ela é um processo que tem que ser estabelecido dentro dos critérios e procedimentos da organização. Trazer a cadeia de suprimentos para o processo, então é sentar com seus fornecedores e comunicar a eles, treinar a eles sobre essas necessidades, sobre os pontos, sobre as oportunidades que você abre a partir do momento em que você consegue trabalhar essa questão da rotulagem. Educação e conscientização de stakeholders é importantíssimo, você está trazendo esses conceitos, esses entendimentos, e estabelecimento de prazos factíveis e curtos, assim, não é bom nada de prazo muito longo, porque acaba que o processo de certificação, ele às vezes acaba, ele termina pela morosidade, né? As pessoas têm uma dificuldade de atender os prazos, porque os prazos às vezes são muito longos e não tem aquele foco no atendimento. Os benefícios, então, falar de benefícios. A Copapa, a partir do momento que ela se rotulou, que ela conseguiu certificações, ela se tornou as líderes de vendas nas áreas 2 e 3 da Nielsen, que são essas áreas. É o interior do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e a região metropolitana do Rio de Janeiro. Ou seja, a Copapa, ela se tornou líder de vendas no estado de Minas Gerais, no estado do Rio de Janeiro e no estado do Espírito Santo. Então, dos quatro estados da região sudeste, a Copapa é líder em três. E nós, hoje, estamos entre os fabricantes de ticho mais presentes nos lados brasileiros, devido a esse impulsionamento de vendas que a gente tem. A gente figurou, ano passado, na 49ª edição de prêmios melhores e maiores, como uma das dez empresas dos segmentos de celulose papel. E a gente entendeu que a busca por certificação por rotulagem ambiental é uma busca por você atender o máximo de consumidores possíveis com aqueles produtos que eles precisam. Então, não necessariamente você precisa ter o top dos produtos sustentáveis. Sustentável é você atender uma demanda de uma maneira que você acessibiliza o preço para as várias comunidades. Então, quando a gente fala, quando você tem uma pessoa de uma classe A e uma pessoa de uma classe C, obviamente as pessoas da classe C são muito mais sustentáveis do que é uma pessoa de classe A, porque utiliza geralmente transporte público, você tem uma série de práticas de consumo que você não vê quando você tem nesse consumidor de classe A. E, dentre esses benefícios, nós tivemos esse crescimento de faturamento bruto. A empresa de 2008 a 2023, ela teve um crescimento de faturamento na Receita Bruta de 367%. E, com a implementação do programa de rotulagem ambiental e com as certificações que a Copapo obteve a partir de 2020 com o programa de SG Copapo 60+, ela teve uma explosão de faturamento. Hoje, o nosso previsão de faturamento em 2023 é algo em torno de 150 milhões, maior do que a nossa em 2020. E, dentro de próximos passos, a gente vê que a expansão da rotulagem ambiental, ela precisa que o governo incentive campanhas, faça incentivos fiscais e editais de compras públicas, que as empresas busquem a certificação de produtos e serviços sustentáveis e envolvam a cadeia de suplementos, e que o consumidor seja conscientizado, consiga valorizar e tenha incentivos para a compra. E a gente entende que esse compromisso coletivo só tem ganhos por meio da colaboração. Eu agradeço a vocês pela nossa participação, tá bom? Estamos à disposição aí. Ok, Jairo. Muitíssimo obrigado pela tua excelente apresentação. Nós agradecemos muito a gentileza da participação de vocês. Muito obrigado mesmo. Gostaria, antes de chamar a nossa próxima participação, de avisar a todos vocês que, quem tiver dúvidas e perguntas em relação às apresentações, no final das apresentações, nós reservamos um espaço para que essas dúvidas sejam tiradas, certo? Então, vocês, por favor, enviem as perguntas para o chat, para a gente poder observá-las e, no horário correto, nós fazermos essas perguntas para os nossos convidados. Tá certo? Dando prosseguimento agora ao nosso evento, eu gostaria de chamar a representante da Nova Renco, que é a senhora Regiane Gomes, que é responsável pelo sistema regulatório da empresa. A Renco Químicos, para a limpeza, é uma empresa genuinamente brasileira. Ela foi fundada no ano de 2002 e tem como missão o desenvolvimento de soluções e produtos para o setor institucional de higiene e limpeza. E está localizada no interior do estado de São Paulo. Por favor, doutora Regiane Gomes. Olá, bom dia a todos. Tudo bom? Eu faço parte do Regulatórios, né? Como você mesmo falou, a gente, a Renco foi fundada no ano de 2002. A gente faz parte de um grupo que apresenta soluções de limpeza, tanto é a Renco, que é a parte de saneantes, e alguns cosméticos, e a Bralimpa, que é outro selo da NOS, que ela trabalha com soluções de carrinhos, mops, essas coisas, todas a parte de material para fazer a limpeza institucional. A gente tem um laboratório próprio e pessoal treinado, qualificado, para fazer controle de paridade, desenvolvimento de novos produtos, e as nossas fórmulas têm alta tecnologia para atender diversos mercados e trazer soluções de limpeza para diversos mercados. desde a parte de veterinária, a parte de hospitalar, alimentícia, e a gente tem uma equipe comercial de representantes e distribuidores, e tem a área técnica, se caso você precisar de algum atendimento mais técnico, treinamento, ela vai no loco e vai estar fazendo esse treinamento para você estar fazendo o uso da melhor forma dos produtos Renco. E a gente também tem um sistema de saque que vai estar fazendo todo o direcionamento da questão de dúvidas e resoluções. Aí a gente colocou a foto de alguns cenários nossos da Renco, pode passar, por favor. Aí é um breve catálogo, tem muito mais, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da linha Renco, a gente tem esse endereço aí, que é renco.com barra catálogo, se você também precisar de alguma coisa da Bralimpa, também é a mesma coisa, abralimpia.com.br, você também está conhecendo a linha lá, e você vai encontrar soluções diversas, desde o Nix Prof, que é a parte de palavanderia profissional, a gente tem a linha Clio, que é limpeza, desde estudidades mais simples, a um limpinox, um alumínio, pós-obra, você tem a linha Chef, que é uma limpeza mais pesada, pesada, corada, você tem, digamos que você tem no seu processo um problema de que você não pode ter cargas elétricas que comprometem o seu processo produtivo, a gente tem, no caso, desde o tratamento inicial até a aplicação de cera antistática, de acordo com a NBR 14.544, a gente tem inúmeros tipos de ceras voltadas para o seu setor, a gente tem a linha de cosmético, que é uma linha menor, que é de sabonetes, desengraxantes e a linha álcool, e o carro-chefe nosso é a linha Miratz, que é a linha voltada para a linha alimentícia, área veterinária e, principalmente, hospitalar. Todos os nossos produtos são testados por laboratório rebrado, então, a gente tem os certificados, tudo de acordo com as normas vigentes, tá? Pode passar. Falando brevemente, a gente colocou já a questão da missão, né? Então, realmente, a gente, a ideia é trabalhar com tecnologia, está ganhando cada vez mais mercado, tanto nacional quanto internacional, a gente trabalha com total cuidado e integridade na produção dos produtos, com ética, trabalhando com inovação, e, mediante a esse cuidado, a esse olhar, né, os valores da Renko, não seria diferente para a gente estar colocando os rótulos, né, ecológico, tipo 1, de modo que a gente tem esse olhar do cuidado, do cuidado da responsabilidade social, que implica, sim, na questão produtiva, que a rotulagem, ela faz o controle, que é a questão do processo produtivo e de como você trabalha com o seu resíduo, a responsabilidade ambiental, toda a parte do olhar do consumidor, de todos os envolvidos, stakeholders, e ter esse olhar diferenciado com o rótulo, com uma certificação BNP, pode passar. Já passando, a gente tem os rótulos ecológicos em alguns produtos, né, são 20 produtos na linha que a gente tem esse rótulo, então a gente faz uso dessa certificação para testar que a gente tem esse cuidado, esse olhar ambiental, além da questão do Eu Reciclo, né, que é outro selo que a gente também coloca, porque a gente tem o cuidado com os nossos, as nossas embalagens, né, e tem toda essa questão do olhar, sim, do olhar dos envolvidos, o olhar de fora, do consumidor, né, mas tem a questão de você ter uma comercialização melhor, né, em relação a licitações ambientais, né, mas principalmente, a gente pode dizer, pode passar. Por favor. A gente tem esse certificado desde 2021, e ela trabalha de acordo com a BNT, né, ISO 14020 e a 14023, se não me engano, está tampado aí. E a questão é que o selo, a BNT, ele certifica, né, ele valida todo o processo com cuidado ecológico, então ela tem um olhar, primeiro, como que você produz isso? Você produz com os cuidados de controle de qualidade, a sua matéria-prima, o seu fornecedor, ele é qualificado, então ela vai estar tendo esse cuidado de olhar e validar os processos. Então, você valida que você tem uma matéria-prima que vem de um fornecedor qualificado, homologado, que ele tem os cuidados, assim como você, e todas as certificações devidas, de acordo com as normas, desde licenças de órgãos como uma polícia civil, como outras licenças ambientais. Ela vai ter o cuidado de todo o seu processo produtivo, como que é feito o seu controle de qualidade, como que é produzido, seus procedimentos. Não só isso, ela vai olhar também o seu cuidado com os seus colaboradores, que é a parte, ela vai olhar se você está atendendo toda a parte de saúde ocupacional, segurança no trabalho, desde o cuidado de uma FISP, EPIs, o ambiente que o seu funcionário, o que está produzindo, está alocado. Então, ela vai atestar e vai olhar, vai ter um olhar crítico sobre isso. ela vai olhar também em relação aos seus rótulos no processo produtivo, se ela está de acordo com as normas vigentes, Anvisa, BNT, de modo que você deixe claro o uso, se tiver um acidente, você ter um esclarecimento, tudo que seja totalmente correto, e que dê todas as informações, e seja algo claro, transparente, uma comunicação para o seu consumidor final, seja ele institucional, seja ele o produto de gôndola, que a gente também trabalha, então, ele está tudo ali explícito, como o cliente vai lhe dar e para que serve aquele produto, então, ela também tem esse olhar. Depois, ela também tem um cuidado, valida a questão das formulações, se você tem material atrofizante, que ao fazer um descarte, ele vai estar afetando a parte dos rios, e toda essa parte da água, ela verifica também e valida se no seu sistema produtivo você tem algum produto, alguma matéria-prima que ele é cancerígeno, que ele pode afetar a reprodução humana, que ele pode ser mutagênico, ele também, ele tem um olhar e valida em relação às nossas embalagens, que a gente, isso também foi, foi até um despertar para a gente, para a gente ter um cuidado melhor com a relação das misturas, dos blends da embalagem, que no caso, a gente chegou ao consenso que a gente ter, seria melhor a questão de polímeros virgens com blend de recicláveis, que não afetaria o nosso trabalho, a gente, mediante a isso também, a gente foi atrás de homologações, a gente tem dois órgãos, como a gente trabalha com produto químico, a gente é regulado pelo ANTE, que é o transporte de produtos químicos com risco, e a gente também tem as questões das rotulações da Anvisa, que é a parte do cuidado da tampa, essas coisas, então, melhorou o olhar da gente, a gente foi em busca cada vez de melhoria contínua, que esse é um processo importante de qualquer indústria, até para, diante da concorrência, do mercado, e além disso, toda essa questão do olhar de todo o processo produtivo, desde de quem produz e quem fornece, aí tem a questão final, que aí você tem o que vocês fazem com o resíduo do processo produtivo, vocês são licenciados, como que é, existe uma efetividade do processo que você tem de redução para você fazer esse descarte, e é onde você vai fazer a destinação correta, então, toda essa questão que há uma validação importante para a gente, pode passar o slide, por favor? Oi? Você pode passar o slide, por gente? Isso. Então, esqueci, não falei de passar, o slide, eu falei um pouco disso, e a questão também que ele atesta, a questão dos rótulos e os testes que são promovidos, de realmente efetividade, efetividade de limpeza, de sujidades, e efetividade de ser um produto realmente biodegradável. Então, a gente tem também certificações mediante isso. processos, então, ela, a certificação, ela, como eu até falei em relação de muitos processos da melhoria contínua, tudo, ela traz redução, ela, de custos e otimização de processos, ela traz esse olhar benéfico tanto dentro da empresa quanto fora dos seus consumidores, né, que a gente tem um cuidado ambiental, tudo, e mediante ao, pode passar, e mediante a, toda a questão legal, esse, o selo de rótulo tipo 1, né, ecológico, ele não é mandatório para a gente, a gente tem outros órgãos que são mandatórios ambientais, esse, no caso, para a gente não é, mas a gente viu isso extremamente importante porque valida toda a parte do nosso processo, desde o início ao final, e mediante ao mercado hoje, você atender a esse olhar e falar que a gente está preocupado com as mudanças climáticas, está preocupado com o nosso resíduo, está preocupado com os nossos funcionários, e a gente trabalha de forma consciente, de acordo com todas as legislações, isso só fortalece, e com certeza é um, agrega mais valor à venda, não somente como foi falado anterior, a questão hoje não é só de preço, mas você realmente agregar valor ao seu produto, tem um valor agregado aí de um selo, de realmente você atestar que o seu produto tem garantia tanto de qualidade, mas também que ela está preocupada com todo o meio que envolve a Renko, então é essa a ideia, pode passar. então é isso, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, tem o site da Renko, aí as normas falando da 14.024, da BNT, a 14.020, e aí vocês podem conhecer um pouco mais da gente, eu agradeço, obrigada pelo convite, e um bom dia a todos, e vou ficar aqui aguardando qualquer dúvida, estou à disposição. Ok, Regiane, muito obrigado pela tua apresentação, excelentes informações, parabéns pela empresa que vocês têm e pelas preocupações relacionadas com o meio ambiente, e essa questão de resíduos, essa questão de você validar o ciclo de vida do produto de vocês, isso tudo é muito importante, parabéns. Obrigada. Dando prosseguimento agora, gostaríamos de chamar o representante da Manari Eco Fashion, que é uma microempresa do setor têxtil, da moda, produz principalmente bolsas e mochilas, e está localizando... O... 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 Juliane... Juliane... eu não estou te ouvindo. Juliane, eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. e agora? Agora eu estou ouvindo. Sim. Está ótimo, então. Por favor, Alberto. Obrigado pela apresentação. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente compartilhar aqui a nossa experiência. Obrigado, já estamos compartilhando a tela. Bom, meu nome é Alberto Pessanha, eu sou CEO da Manari. E, pela Manari, eu tive condições de adquirir capacitações pelo PX, Apex, em Comércio Exterior, em inovação pelo SEBRAE, Rio de Janeiro, e também em rotulagem ambiental tipo 1, adquiri a capacitação também com comitantes com a Escola Nacional de Administração Pública. A Manari é uma confecção aqui no Rio de Janeiro. Eu gostaria de dizer para vocês que nós produzimos bolsas, mochilas, acessórios, brindes corporativos. E o significado da palavra Manari na etnia indígena arara significa colo materno. Então, para nós, é questão de visão da empresa, a defesa da mãe terra, que é o nosso colo materno que abraça todos nós. Então, a melhor maneira de fazer isso é nós tornarmos a moda cada vez mais um instrumento mais eficiente de mudança socioambiental. Certo? Gostaria do segundo slide, por favor? Bem, como eu expliquei para vocês, nós somos uma confecção e nós usamos material de baixo impacto ambiental. algodão reciclado, algodão orgânico, látex das comunidades agroextrativistas da Amazônia e adornos étnicos dos povos originários, principalmente dos Huni Kuin, que é uma etnia predominante no Acre. E, por gentileza, otentem para o quadro inferior direito aí tem uma explicação bem resumida da reciclagem, em relação aos materiais que a gente pode promover uma reciclagem de tecido. Primeiramente, os retalhos são recolhidos, normalmente por cooperativas, e separados, classificados de acordo com a cor. Após isso, eles são desfiados, eles entram em processo em que eles são desfiados, completamente desfiados, os retalhos de tecido. A mesma forma se ocorre com as garrafas PET, plásticos PET em geral. Eles são triturados até se formarem em flocos. Então, desses flocos de PET e esses retalhos desfiados, a gente consegue a obtenção da fibra, são novas fibras. Então, com uma fibra de algodão reciclado, com uma fibra de PET também reciclado, a gente forma um novo fio. E, com esse fio, nós conseguimos formar os novos tecidos e fazer a tesselagem em si. E uma coisa importante é que, nesse processo, não ocorre tingimento. Ou seja, o uso de produtos químicos não ocorre. Por quê? Como os retalhos são obtidos, são classificados por cor, eles pegam uma cor predominante, vai vermelho com vermelho, azul com azul, etc. E aí vão formando as tonalidades, uma mistura, em que não há necessidade de tingimento. E também o processo, o gasto d'água não é muito alto. Por quê? É basicamente para a higienização desses resíduos. Então, nesse slide, nós podemos também observar a obtenção das mantas de látex, que são dispostas e colocadas para secar, para depois de alguns dias a gente poder fazer a utilização desse látex natural. Pois bem, todo esse processo de fabricação, a gente vai ter uma pegada de carbono bem alta, o que torna esse processo todo muito importante. Correto? Então, em paralelo, nós vemos até esse evento como uma oportunidade ótima de inserção desses insumos das comunidades agroextrativistas e povos originários também para compras públicas. Por quê? Isso vai ser importante para o fortalecimento econômico dessas comunidades, porque no bioma amazônico, na ponta da cadeia do fornecedor dessas comunidades, é importante a sustentabilidade econômica. Ele oferecer para ele alternativas que sejam factíveis, que sejam interessantes para eles manterem a floresta em pé. Então, esse projeto, esses novos planejamentos que o governo está aparecendo, está oferecendo, são importantes, muito importantes nesse sentido. Correto? Slide 3, por favor. Bom, o que acontece? Por questão mercadológica, a Manari, ela sempre focou na internacionalização, certo? Por questão de mercado. Não que o mercado nacional não tenha importância, não, ele tem importância, só que o mercado internacional também é bem importante. Inclusive, a sugestão de uma rotulagem ambiental para os nossos produtos foi feita por um cliente sueco, que ele conheceu no nosso trabalho, já alguns anos atrás, ele sugeriu, puxa, por que vocês não tentam uma rotulagem? E, na época, a gente não tinha muita ideia sobre isso. E a gente fez o quê? Nós sentamos e fizemos o dever de casa. Nós pesquisamos. Então, entre vários selos ecológicos no exterior, principalmente da União Europeia, onde era a maior parte dos nossos, ainda é hoje a maior parte dos nossos clientes no exterior, nós pesquisamos custo-benefício e nós escolhemos o Ecolabel.eu. Por quê? Porque ele é um selo que é válido por toda a União Europeia e também na Noruega. Então, isso veio a atender. Nós poderíamos ter escolhido, por exemplo, o Swam, que é o selo dos nórdicos, ou o Blau Angel, Blue Angel, alemão, que é respectivo da Alemanha, mas o Ecolabel, por ter uma abrangência geográfica maior, para nós se tornou mais interessante. Ele também oferece custos reduzidos de acordo com a classificação da empresa. Ele não trata uma grande empresa como uma microempresa. Os custos são reduzidos. Então, para uma microempresa, isso é muito importante. Então, isso foi um dado também que a gente levou em conta na ocasião. Certo? Para o processo em si, foram promovidas diversas auditorias, em nossa planta de produção, nos fornecedores. Toda a cadeia produtiva foi auditada. Nossos produtos sofreram testes também em vários laboratórios. Por exemplo, no Senai, Cetiquet, aqui no Brasil e no Chile Tech em Manchester, UK, Reino Unido. Inclusive, o Chile Tech é acreditado no Ecotex, que é um outro selo têxtil de âmbito mundial. Então, nossos produtos passaram com louvor nesses testes laboratoriais. E o dado importante de todo esse processo da rotulagem foi que nós comprovamos que não usamos greenwashing. Então, nós acreditamos que essa comprovação via auditorias, via testes laboratoriais, por entidades independentes, sejam muito importantes, no sentido de agregar valor ao produto. E agregar o valor ao produto para uma microempresa que tem uma escala de produção menor do que uma grande empresa, isso é muito importante. Então, a rotulagem é um dado, é um fator estratégico, na nossa opinião, para qualquer empresa, e principalmente para as microempresas, correto? E gostaríamos de salientar também que, nesse processo de rotulagem, nós contamos com o apoio do Medic, na ocasião, na figura do coordenador Antônio Juliane, que sempre demonstrou ser um parceiro da empresa em nossos projetos, nos diversos contatos com órgãos internacionais e com órgãos nacionais também. E, para explicar esse slide aí, por fim, nós vemos que nossos produtos, nós utilizamos as lonas de tecido reciclado, orgânico, e também todos esses látex, que se apresentam, são látex naturais, correto? Por gentileza, o quarto slide. Olha, esse slide mostra uma reportagem que saiu sobre a empresa, muito interessante, lá de esquerda aparece a página, que fala assim, que é a Europa numa bolsa, e que foi muito interessante o potencial de uma rotulagem, dela proporcionar publicidade orgânica por uma empresa, porque chamou atenção uma microempresa brasileira obter uma rotulagem na União Europeia, passando por todos os testes, passando por todas as auditorias, e conseguindo a obtenção. Então, nós tivemos um ganho de marketing muito legal, certo? E foi orgânico. E, ao lado, nós temos uma exposição, uma vitrina, que teve uma exposição na Comissão Europeia, em Bruxelas, foi no Birol de Eco-Inovação e Economia Circular, em Bruxelas, já há algum tempo atrás, em que vários produtos rotulados pelo Eco-Label foram apresentados, e o nosso também foi exposto também na ocasião, correto? Então, eu acho que a rotulagem, ela apresenta um ganho socioambiental geral, para a sociedade em geral, para o meio ambiente em geral, todos esses processos da rotulagem, certo? E, para a empresa, financeiramente, a médio prazo, ele é muito importante. Por quê? Porque a empresa, ela vai ter, como eu disse, um produto com valor agregado maior, então, ela vai ter uma possibilidade de aumento de market share, ela vai conseguir alcançar mercados que, anteriormente, ela não teria possibilidade de alcançar. Nós, da Manário, nós trabalhamos no triple bottom line, que é o people, planet e profit. Então, quanto à questão do lucro, do profit, nós julgamos muito importante, porque toda uma conjuntura empresarial, ela tem que ser sustentável financeiramente, economicamente. Eu costumo dizer que a água no deserto e dinheiro para a microempresa, a gente, são escassos e a gente tem que trabalhar, né, com muita sabedoria. Então, a rotulagem, ela proporciona um instrumento excelente, entendeu, para aumentar a competitividade de minha empresa, principalmente das microempresas, né, no sentido de aumentar o market share, publicidade orgânica, em diversos órgãos, países. Nós tivemos até propaganda na Eslováquia, para vocês terem uma ideia, né, algum tempo atrás, é o presidente da Eslováquia, né, visitou a exposição em que nós, outras marcas brasileiras, nós nos apresentamos. Então, é uma, uma, é uma difusão muito saudável para a própria empresa. E também acesso a editais, programas de governo, também, e na medida que se tornam conhecidos, na medida que a empresa tem a divulgação, né, do seu diferencial, nós tivemos acesso, né, e como eu disse, esses novos programas, né, que estão sendo apresentados nessa ocasião, com certeza vão poder dar acesso, mais acesso, mais oportunidades para as empresas, inclusive para as microempresas que é o segmento que nós nos enquadramos, né, porque como microempresa, eu ressalto, tá, agregar valor ao nosso produto é importantíssimo, a microempresa não ganha na escala, a microempresa ganha no valor agregado, então isso é muito importante, então, daí, para se fazer, né, o aumento saudável, tá, de produção de escala, isso é muito importante, isso vai possibilitar a empresa se tornar um dia, a microempresa se tornar uma grande empresa, mas isso é tudo, as condições têm que ser feitas para um crescimento saudável em escala, correto? Bom, como sugestões para estimular a rotulagem ambiental, né, nós sugerimos o uso de mídias digitais, né, que é uma coisa assim, óbvia, né, mas sugerimos as mídias digitais, né, influenciadores, influenciadores tanto para um público infantil quanto para gerações mais novas, né, os milênios, né, etc., né, porque nós julgamos, tá, é fundamental explicar o processo da rotulagem, correto? porque já nos deparamos, tá, com episódios em que as pessoas simplesmente descartavam o produto de baixo impacto ambiental pelo preço, né, então, nós achávamos simplesmente que era algo para se ganhar mais, né, que não viam o porquê do processo que se passa com o produto para torná-lo mais sustentável, o custo disso, né, então, acho fundamental uma explicação de processo e isso tá por toda sociedade, todas as classes, né, eu já participei de um fórum em que um participante tá, de bom nível social, de bom nível financeiro e cultural, né, ele demonstrou surpresa, né, pelo preço tá, de um produto sustentável, porque para ele fez a simples indagação, é por que é tão caro e você vem do lixo, né, então, depois, dentro do fórum, é que ele recebeu a explicação, né, o porquê, porque muitos fazem essa ligação, né, vende do lixo, então, pô, é, por que é tão caro? Então, eles não prestam atenção no processo, correto? E também a questão de estímulo, tá, é, para a rotulagem, a maior parte, tá, do, da base de empresas no Brasil são microempresas, então, é importante que elas sejam olhadas com tarifas diferenciadas, que uma questão, é, uma grande empresa tem um custo para a rotulagem e você colocar esse mesmo custo para uma microempresa, então, é exemplo, por exemplo, é exemplo do Blue Angel, do Swann, né, é, e do Ecolabel, eu julgo importante o oferecimento de tarifas diferenciadas, né, para a aquisição da rotulagem e para a sua conservação, certo? e também esse, esse, esse programas que vocês estão, é, é, ofertando hoje, né, é, sejam multiplicados, né, é, é altamente, poxa, saudável, tá, essa, essa intenção, né, de capacitar as empresas para as condições para as licitações públicas, né, então, isso é fundamental, essa divulgação, né, dessas capacitações, tá, é fundamental, que elas julguem, tá, que elas saibam, tá, do quanto que é importante financeiramente, economicamente, para uma microempresa, e principalmente, essa possibilidade dessas capacitações para participação em licitações públicas, né, é um dado muito importante, correto? Bom, é, gostaria de agradecer a atenção e ficarei também à disposição para é, de irme qualquer dúvidas aqui durante o fórum. Obrigado. Muito obrigado, doutor Alberto, pela tua excelente apresentação, informações muito importantes relacionadas com as microempresas, né, nós tivemos esse cuidado hoje de trazer exemplos diferentes de empresas, né, em relação ao tamanho, por exemplo, nós temos exemplos de médias empresas, grandes empresas, e microempresas, porque, certamente, essa condição influencia bastante na obtenção do processo da rotulagem ambiental. Muito obrigado, foi uma apresentação muito interessante, muito instrutiva, e, por favor, nos aguarde para que as dúvidas que naturalmente surgirão possam ser esclarecidas. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Seguindo agora com o nosso evento, nós gostaríamos de chamar a representante da Gojo América Latina Limitada, a senhora Luciana Barbosa, que é farmacêutica bioquímica responsável técnica pelos produtos Gojo no Brasil. A empresa Gojo América Latina Limitada, ela foi fundada em 1999 aqui na cidade de Pindamangaba, no estado de São Paulo, e tem como atividade principal o comércio atacadista de produtos de higiene pessoal. Por favor, Luciana Barbosa. Olá, bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui expondo um pouco o processo de obtenção do nosso selo, a importância e o valor agregado disso. Desculpa eu não ter feito nenhuma apresentação, nenhum PowerPoint, eu estava em viagem, inclusive, na matriz essa semana passada toda, juntamente com a auditoria da BNT na fábrica para a renovação do nosso selo. Mas, no final, eu deixo disponível um relatório de sustentabilidade que a Gojo Indústries, no caso, a nossa matriz, em Ohio, nos Estados Unidos, atualiza uma vez por ano, então, a última atualização foi feita em 2022. Então, como o Juliane falou, meu nome é Luciano, sou farmacêutica bioquímica, responsável técnica pelos produtos da Gojo no Brasil. Eu atuo também na qualidade dos produtos importados, controle de qualidades, não conformidades, toda a parte de regulamentação dos produtos na Anvisa, registros, licenças, certificações, parte científica e toda a documentação técnica em geral. Eu tenho mestrado na área de saúde do trabalhador na indústria, com o programa de promoção da saúde da pele do trabalhador na indústria e doutorado na área de controle de infecção hospitalar, relacionado com a transmissão de micro-organismos através da pele. Tudo relacionado aos produtos que a Gojo utiliza. Então, para falar um pouquinho aqui da nossa certificação ambiental, o processo de obtenção. Em cada país, no caso, o selo ele é independente. Então, os produtos precisam passar por um processo de certificação local. O que isso quer dizer? Não basta ter um selo verde em outros países, seja Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa. Aqui no Brasil, para você certificar, você precisa passar pelo processo individual que segue logicamente um padrão. E a Gojo trabalha ativamente há duas décadas num programa de sustentabilidade que, consequentemente, dá suporte para a certificação desses produtos. de sustentabilidade e, então, o processo aqui no Brasil, ele, apesar de ter sido individual e independente, ele não foi difícil. A gente entende como parte da sustentabilidade produtos e serviços que possam reduzir o impacto na saúde e no ambiente comparados com produtos e serviços similares usados para o mesmo propósito. então, sempre atendendo ou excedendo as necessidades do presente sem comprometer as futuras gerações com relação às suas próprias necessidades. A Gojo divide a sustentabilidade em três tipos. Sustentabilidade social, que é a melhora da qualidade de vida das pessoas pela redução dos riscos à saúde e o bem-estar. a sustentabilidade ambiental, trabalhando na melhora e aumentando os impactos ambientais positivos e reduzindo os negativos no nosso ecossistema. E a sustentabilidade econômica, construindo uma prosperidade e uma força econômica para a empresa, para os seus acionistas ou partes interessadas, que são os distribuidores, os colaboradores, especialista, especialmente para os usuários finais dos produtos, que somos nós também que utilizamos os produtos da Gojo. No caso, como o Juliane falou, a Gojo fabrica produtos para a higienização da pele, controle de transmissão de micro-organismos, principalmente na área hospitalar, produtos para a indústria, desengraxantes, que melhoram a pele do trabalhador, devolvendo a saúde, basicamente, a missão é salvar vidas e trazer ou fazer uma vida melhor através das soluções de bem-estar. hospitalar, então, vai além de simplesmente higienizar as mãos ou a pele como um todo, porque a gente tem produto para corpo, cabelo, enfim, bem específicos para a área hospitalar. Uma das metas da Gojo é a de continuar a ser sustentável através de todas as formas de trabalho, que a gente tem até a sigla SUOF, que é Sustainable Ways of Working, porque a gente acredita, a empresa acredita na lealdade dos clientes, tudo isso acaba sendo uma consequência do valor agregado do nosso trabalho ativo com relação à parte ambiental, que traz uma lealdade dos clientes, motiva os trabalhadores, promove uma inovação e crescimento, melhora a reputação da empresa pelo uso eficiente dos recursos, tudo isso é medido, tem metas, pode ser encontrado nesse relatório que a gente vai disponibilizar de sustentabilidade, isso permite também a facilidade de abertura de novos mercados. Então, através do próprio processo de certificação, o selo verde certifica a sustentabilidade do produto, que tem, não é só o produto, ele envolve toda uma cadeia de produção, então, vários itens são avaliados durante a fabricação nesse programa. E algumas das metas da Gojo, que são medidas anualmente, é a redução do uso de água na fabricação dos produtos e como são produtos de higienização das mãos, a maior quantidade do ingrediente dentro da formulação é a água, redução dos desperdícios de matérias-primas sólidas, redução dos poluentes como a emissão de CO2, entre outros, e para isso, para atingir essas metas, foi necessário várias mudanças no processo de produção, no processo das embalagens, inclusive, a matéria-prima, para que usasse um plástico de uma densidade mais baixa, sendo mais facilmente reciclável, menos tóxico e mais sustentável. Foi necessário também um ajuste nas formulações dos produtos, almejando não apenas o produto final a ser biodegradável, mas considerando toda essa cadeia produtiva que eu mencionei da matéria-prima. Então, tudo é avaliado e não apenas o produto final. Troca de ingredientes antimicrobianos por outros mais sustentáveis, enfim, isso requeriu um trabalho muito intenso e interno da empresa, da fábrica, para poder se adequar. Então, sobre a facilidade na obtenção do selo. A Gojo tem o maior portfólio de produtos certificados no Brasil, é a pioneira e acredito que no momento ainda seja a única empresa neste segmento de produtos para a higienização das mãos e cuidados da pele, com praticamente toda a sua linha de produtos aqui no Brasil certificada. A Gojo ajudou a estabelecer os critérios para a certificação do primeiro antisséptico de mãos à base de álcool com o Green Seal nos Estados Unidos. E, além disso, a gente conta com outros selos internacionais, como eu falei, cada país tem a emissão do seu próprio selo, então a gente tem o Ecologo, o Jeca, o Ecolabel, tem o selo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e, no Brasil, o Colibri, que é o selo, o nome dado ao selo ambiental, o selo verde da ABNT. Então, no Brasil, eu não tive, a gente não teve dificuldade, já que os critérios são similares no mundo todo e como a gente já tinha esses selos, inclusive os testes, testes com organismo aquático, testes de biodegradabilidade dos produtos, eles já tinham prontos, a matriz Bojo Industries já tinha pronto e foram aceitos no Brasil. Se tivesse algum outro teste que não tivesse pronto, a gente teria que submeter ao laboratório, enfim, então foi mais uma avaliação na documentação e a inspeção, a auditoria que é feita na fábrica dos Estados Unidos. Então, não teve essa dificuldade na aprovação do selo, eu trabalhei basicamente para revisar os critérios junto com a BNT e atendê-los mediante esta documentação já existente. A menos que tenha havido alguma dificuldade internacionalmente com a emissão dos selos fora do Brasil, que foram os pioneiros antes da gente emitir aqui, mas aí, no caso, quando a gente resolveu fazer isso no Brasil, já estava praticamente grande parte realizada. Sobre os benefícios, a gente considera o selo verde importante para as empresas que se preocupam, que a Gojo, além de ser o fabricante, ela é um fornecedor para várias empresas, instituições, hospitais, agências, enfim. Então, para o consumidor, para as empresas que têm essa preocupação com a sustentabilidade, trabalham tendo que atender algum tipo de certificação ambiental, como a ISO 14000 ou outra, ou hospital, então, isso agrega bastante valor e facilita na hora da comercialização do produto. Então, todo mundo higieniza as mãos, então, além de qualquer empresa ou instituição, hotéis, academias, escritórios, prédios comerciais, clubes, educação, escolas, universidades, setores de alimentação, tanto indústria quanto restaurantes e fast foods, entre outros. Mais do que nunca, a gente acredita que precisamos ser sustentáveis e trabalhar para isso, ou melhor, trabalhar de forma sustentável, né? Precisamos ir além do papel e transformar isso na prática, trazendo segurança ao usuário final, bem-estar para todos e qualidade de vida com esses produtos de qualidade e amigáveis ecologicamente falando, né? De forma consciente, visando o bem comum e o, principalmente, do planeta, né? Onde a gente vive. Eu não participei dos processos, né? Da certificação internacional para a obtenção desses selos, como eu falei, mas acredito, né? Que tem um padrão e a diferença entre eles seja mínima. No Brasil, a BNT, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas é a responsável por esse tipo de organização, acredito que seja a única instituição, né? Que trabalha ativamente com isso no Brasil. Então, todo esse processo foi independente após a publicação dos critérios que precisam ser atendidos, né? A maioria como padrão. Aí, sobre o processo em si, das auditorias, em loco, elas são realizadas a cada três anos, né? Para a renovação do selo, cujo certificado tem a validade de três anos. porém, entre essa renovação, a cada três anos, nos dois anos intermediários, ocorre uma auditoria remota para a renovação, apenas para a manutenção desse selo. Então, a semana passada, o auditor, a gente estava lá na fábrica dos Estados Unidos em Ohio, cidade de Cuiarroga, Fals, e ocorreu tudo bem, né? Além de uma, como não teve nenhuma alteração na formulação dos produtos, nem no processo de fabricação, foi mais uma revisão de documentação e a auditoria geralmente leva dois dias, o auditor passa por toda a fábrica, conversa com pessoas em vários setores, como a mostragem, pesagem, o próprio processo de fabricação, embalagens, laboratórios de controle de qualidade, e ele conversa ali com o profissional que está atuando no momento para explicar, né? E checar se bate com os procedimentos avaliados nos documentos. E tudo é realizado mediante um checklist prévio, né? Então, não tem surpresa nem para a empresa porque ela sabe o que será solicitado. Neste ano, a gente acabou acrescentando quatro produtos novos, né? Para serem certificados, são formulações novas, sabonetes, então, a gente aumentou aí a lista de produtos certificados. A gente atende aos requisitos do PE121, que é o rótulo ecológico para produtos de higiene pessoal, basicamente é sabonete para corpo e cabelo e produtos utilizados no corpo e não apenas nas mãos. Tem o PE178, que é o rótulo ecológico para higienização de mãos industrial e institucional, então, são sabonetes neutros e desengraxantes para a área industrial, remoção da sujidade pesada, isso aí no campo a gente verifica muito produto, que os trabalhadores, quando eles não têm um produto adequado para a remoção dessa graxa pesada da pele, eles utilizam soluções particulares como WD40, que a empresa não compra para retirar a graxa da pele, inclusive é até mais caro a utilização deste produto para a graxa, mas se ele não tem um sabonete para retirar essa sujeira, ele também lança a mão dessas soluções, areia, bucha, spot bright, enfim, isso a gente verifica no campo. E o último PE, que é o critério 179, é o rótulo ecológico para higienizador antisséptico instantâneo de mãos, então, é o famoso, bem conhecido, a partir de 2009, principalmente, com a gripe aviária, ficou bem comum, com a pandemia agora do COVID nem se fala, que são os antissépticos instantâneos de mãos à base de álcool e o nosso, no caso, é da marca Purell, marca registrada. Sobre a importância do selo, eu considero importante para, no caso, para a expansão desse tipo de informação, a viabilização de cursos, treinamentos, workshops, como esse que está sendo promovido agora, que a gente está participando, no sentido de orientar os setores públicos, privados, almejando, assim, no mínimo, um aumento no interesse, na certificação de qualquer tipo de produto, está bem diversificado aqui, cada empresa falando de um produto, então não é só no segmento em que a Gojo atua, mas em qualquer segmento, essa importância, porque a tendência é que a gente possa sentir esses impactos positivos lá na frente, para as futuras gerações, então, realizando o que é a sustentabilidade. E esse tipo de informação ajuda no entendimento das necessidades, porque às vezes a empresa pode achar que é um custo extremamente elevado, lógico que tem um custo, mas tem um valor agregado também, tem um retorno positivo disso, tem a imagem da empresa, tem o produto que você vai disponibilizar no mercado, então, esse entendimento ajuda a empresa se adequando ao processo aos poucos, e acaba fazendo parte do processo no dia a dia dela, e depois acaba que não tem essa dificuldade de adesão. Então, isso atua principalmente no cenário global, no local e no global, e eu acredito que cada vez mais e mais empresas estão realmente preocupadas e se movimentando em direção a esse processo, até porque acaba aumentando o número de empresas que exigem essa adequação. Como exemplo, há alguns meses eu participei de uma reunião num grande hospital privado em São Paulo, no qual os compradores estavam promovendo ações nesse sentido, requerendo fornecedores, dando um prazo para que os fornecedores se adequassem, mas num prazo curto aí, a informação é de que os compradores só iriam trabalhar com produtos certificados para atender a nova política de sustentabilidade do hospital. Então, eu acho que no médio prazo acaba que isso vai ser uma exigência. Isso acaba que é bom porque acaba nivelando os produtos num nível de qualidade acima do que o mercado oferece. A gente, principalmente no mercado de álcool gel com a pandemia, a Anvisa liberou que qualquer empresa que tivesse a licença para fabricar produto cosmético disponibilizasse no mercado produtos álcool gel ou em espuma, em qualquer que seja a forma farmacêutica de dispensação sem registro. E isso hoje, em 2023, comparado com 2019, a gente viu um boom no mercado de várias dezenas de produtos disponíveis no mercado, nem que tenham registro agora, mas, assim, de baixíssima qualidade, de baixo preço. Então, a gente nem considera que isso seja uma concorrência, mas acaba diminuindo o, reduzindo a qualidade, o nível de atendimento de qualidade de produtos no mercado. e falando das empresas que aderem ao selo verde, por que elas aderem? Como uma colaboradora de uma empresa certificada, eu posso dizer que para as outras empresas que não estão cientes sobre esse processo de obtenção do selo, que o primeiro passo é a informação, como eu mencionei, a viabilização de estudos, cursos, informações, aí vem o aprendizado pela informação, a pessoa, a empresa começa a entender mais a fundo que é isso, e só depois vem a conscientização do que decorre a necessidade da certificação, quando você tem, quando você é consciente sobre algum assunto, você não consegue mais baixar o nível disso, porque aí entra num nível acima, que é a conscientização dessa necessidade. Então, o que você, algumas perguntas que ajudariam nessa conscientização, o que você está planejando hoje para o seu futuro, para o seu futuro pessoal, pessoa física, ou para o futuro da sua empresa, você está pensando nas pessoas, nos ambientes saudáveis, em uma vida mais equilibrada, com mais bem-estar, e para todos, não apenas para você, em termos de planeta, e finalizando, relembrando a importância primária aos atendimentos, as boas práticas de fabricação, requerimentos legais, federais, locais, dependendo do tipo de produto, que eles estão bem antes da certificação do selo verde, que é uma certificação voluntária, e então acaba que fica sempre deixada em segundo plano, né, então, enquanto a empresa, empresa que ainda não atende nem aos requisitos mínimos, né, então, seria interessante começar por isso, por esse caminho, para garantir uma qualidade, segurança no produto, segurança para o usuário final, para os consumidores, e para os trabalhadores, então, gostaria de finalizar, uma fala aí bem simples, mas uma visão geral de como foi o nosso processo aqui no Brasil, o processo da empresa internacionalmente, né, falando, tenho, se alguém tiver interesse, www.gojo.com, acessar, dar uma visualizada nos produtos, a missão da empresa, com o que ela trabalha, e, se for possível, disponibilizar o relatório de sustentabilidade de 2022, lá tem a informação completa de todas as metas, o atendimento, em detalhes, como a Gojo trabalha para manter essa, não só o selo, mas, não é só o documento, mas realmente trabalhar com formas sustentáveis. Agradeço, Juliane, e a todos pela participação. Ok, Luciana, muitíssimo obrigado pela tua apresentação, uma apresentação muito rica em informações, e também gostaria de agradecer a você, principalmente, pela gentileza de nos ter, de ter participado do nosso evento, você realmente estava com compromissos de viagem, e fez uma ótima apresentação, já não é a primeira oportunidade, todos vocês têm sempre participado e nos atendido com a maior prontidão, muitíssimo obrigado. Antes de passar a palavra aos nossos amigos para iniciar essa nossa etapa de discussão, eu gostaria de enfatizar aos participantes que nós tentamos trazer vários exemplos de empresas dos vários segmentos da nossa economia, para que todos tivessem o maior número de informações possível relacionada com o processo de certificação. São empresas que, inclusive, se submeteram a selos diferentes, nós tivemos os dois primeiros exemplos da Copapa e da Nova Renco com o selo ecológico da BNT, o Beja-Flor, o representante da Manarieco, que mostrou o processo que eles se utilizaram para obter o rótulo comunitário da União Europeia, o Flower, que é o Eco-Label comunitário de lá, e a representante da Gojo América Latina, que mostrou o processo de submissão dessa empresa ao rótulo da BNT também, e eles também possuem o rótulo Green Seal dos Estados Unidos e Ecologo do Canadá. Apesar de serem selos de países diferentes, todos eles têm algo em comum, porque eles são rótulos tipo 1, e eu aproveito essa oportunidade para explicar para vocês a diferença entre os rótulos. O rótulo tipo 1, ele é um rótulo ISO, ele está baseado numa norma ISO que foi internalizada pela BNT, que é NBR 14.020 e 14.024. Então, o que é um rótulo tipo 1? o rótulo tipo 1 tem três características principais. Eles são voluntários, eles não são mandatórios, eles possuem, analisam aspectos do ciclo de vida do produto ou do serviço, então, todas as etapas do ciclo de vida do produto é analisada por meio de um critério de sustentabilidade. Então, por exemplo, os nossos amigos da Copapa, que trabalham com o papel, então, eles foram analisados pela auditoria da BNT com critérios que se espalharam pelo ciclo de vida desse produto, desde a exploração da matéria-prima, as florestas de eucalipto que dão origem a essa fibra que eles utilizam, passando pela transformação industrial dentro da empresa deles até chegar no consumidor e também como que esse produto é descartado para o meio ambiente. Então, o rótulo tipo 1 ele leva em consideração aspectos do ciclo de vida. Ele não está baseado em apenas um critério, como, por exemplo, o nosso selo Procel, que é utilizado pelo nosso Ministério de Minas e Energia e analisa a eficiência energética dos equipamentos. Então, eu não analiso o ciclo de vida desses equipamentos elétricos. Eu analiso apenas o critério se é eficiente ou não. Então, é um rótulo, é um rótulo muito crível também, muito utilizado, muito útil, diga-se de passar, mas ele é monocriterial, ele não é, ele não analisa os vários pontos críticos do ciclo de vida do equipamento. E uma terceira característica importante dos rótulos tipo 1 é que eles são coordenados por organismos de terceira parte. Então, as certificadoras, quem confere o rótulo é um organismo de terceira parte, não é nem o produtor que está rotulando o seu produto, nem um organismo governamental. É um organismo de terceira parte, e isso traz credibilidade, transparência ao processo. não é, por exemplo, o próprio produtor que confere ao seu produto sustentabilidade. Então, é diferente do próprio produtor dizer meu produto é sustentável, do que uma certificadora independente avaliar por meio de uma auditoria que aquele processo produtivo é sustentável. Então, essas são as características de um rótulo tipo 3, tipo 1, desculpa. O tipo 2 é quando o próprio fornecedor confere sustentabilidade ao seu produto, ou seja, ele autodeclara que o produto é sustentável. E o rótulo tipo 3 também tem características similares ao do rótulo tipo 1, ele analisa o ciclo de vida, ele é voluntário, mas ele tem um processo mais complexo de análise de ciclo de vida por meio dos inventários de ciclo de vida, que é algo mais complexo, mas que está em franco desenvolvimento no mundo. Então, nós também, muito em breve, teremos a rotulagem ambiental tipo 3 forte no nosso país e esperamos por isso. Eu gostaria agora de passar a palavra para os nossos amigos que são os responsáveis por essa parte da discussão do nosso evento. Passo a palavra agora para o nosso amigo Fábio. Obrigado, Juliane, bom dia a todos e a todas, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. A gente vai dar início agora à nossa sessão de perguntas e respostas, mais uma vez eu convido a todos a colaborarem e a contribuírem com as discussões, compartilhando as suas dúvidas ou considerações pelo chat. em razão do avançar do tempo a gente vai ter uma sessão um pouco mais curta que o planejado, então eu vou pedir aos palestrantes que sejam o mais direto possível nas respostas e eu convido a todos que não tenham compartilhado perguntas ou caso considerem que as perguntas não foram totalmente endereçadas que fiquem à vontade para entrar em contato com a gente por e-mail eu compartilhei os nossos detalhes de contato aqui no chat. Eu vou começar então com uma pergunta que eu acredito que está mais direcionada ao Tobias por se tratar de uma pergunta um pouco mais geral é uma pergunta apresentada pela Denise e pelo nosso colega Rodrigo considerando que os mecanismos de rotulagem tipo 1 focam normalmente em aspectos ambientais a Denise gostaria de saber se há alternativas que tratem de aspectos sociais ainda sobre o tema um dos nossos colegas gostaria de saber se há exemplos de rotulagem que contemple elementos de economia circular considerando impactos pós-consumo dos próprios produtos e de suas embalagens já foram compartilhados alguns links aqui no chat pelo Tobias sobre o tema mas acho que seria interessante ouvir um pouco mais sobre esses temas Tobias com você Obrigado muito Fabio sim de course desde o começo do EcoLabels a circular economia aspectos have sido taken into account por exemplo se eu take back a potele aqui em germany há uma so-called deposit em e 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 a requirement to receive um to receive the certification and actually this this is um this will be recycled for example others will not be recycled but reused and for those that can be reused used for example cops for the German Type 1 Echolabel that's actually not very new circle economy is a hot topic today however criteria have had been out there for many decades actually hello não existia rotulagem ambiental tipo 1 aqui no Brasil para testes. Então, nós procuramos atingir os critérios. Então, os critérios especificam vários testes que são necessários para essa rotulagem. E aqui no Brasil, o SANAIC-TICT apresentou a capacitação para fazer esses testes. Na ocasião, o SANAIC-TICT teve um teste sobre substâncias nocivas em que o grau de especificação, o SANAIC-TICT, na ocasião, não fazia. Não por falta de competência, mas por falta de demanda na época. Então, nós fizemos uma pesquisa, nós enviamos e-mails para vários laboratórios ao redor do mundo. E aí nós descobrimos, o Chile Tech, em Manchester, Rio Unido, que fazer esse teste de substâncias nocivas, de acordo com os critérios do Biro Europeu, por um valor também satisfatório. Então, nós escolhemos os laboratórios de acordo com os testes demandados pelo critério do órgão certificador. Correto? Basicamente é isso. Muito obrigado, Alberto. Não sei se os demais colegas gostariam de acrescentar alguma informação sobre essa relação com os laboratórios, sobre a acreditação dos laboratórios. Se não, a gente já passa para a próxima pergunta. Bom, nesse caso, a gente segue para a próxima pergunta, que ainda está direcionada para os colegas representantes das empresas. A gente ouviu na apresentação da Luciana que a certificação não se refere a um produto exclusivamente, mas a toda uma cadeia de produção. Então, a próxima pergunta está relacionada a esse aspecto. Um dos participantes gostaria de saber se houve, em algum momento, na experiência de vocês, dificuldades com os fornecedores para que eles atendam aos padrões necessários para a certificação, já que se trata de um fator externo às empresas. Essa pergunta é apresentada justamente por se tratar, tendo em vista que a rotulagem ambiental fomenta toda uma cadeia de suprimentos e existe a tendência de buscar melhores práticas ambientais. Então, se vocês puderem falar um pouco sobre essa relação com os fornecedores e o atendimento aos padrões necessários, seria interessante de ouvir um pouco mais a respeito. Bom, agradeço a pergunta. E, realmente, a escolha do fornecedor que fornece a matéria-prima é fundamental. Então, o próprio fornecedor também, não que ele tenha que atender, que ele tenha que ter a certificação verde da sua matéria-prima, mas a matéria-prima, ela tem que ser de qualidade para que o produto final tenha qualidade. É que nem quando você vai fazer o produto, toda a matéria-prima tem que atender certas especificações, né? E isso é verificado, sim. Um outro exemplo é, por exemplo, quando o produto final sai da fábrica e vai de caminhão até um porto para ser exportado, ou ao contrário, o caminhão também, ele pode ser, não precisa ser da empresa, mesmo que ele seja terceirizado, esse transporte, ele tem que atender aos requisitos, né? Como que ele foi escolhido, esse transporte, ele tem que atender as legislações, a emissão de CO2 tem que ser controlada, enfim, então, os fornecedores de matéria-prima, eles são verificados pela documentação da matéria-prima, não que haja uma inspeção na fábrica do fornecedor de matéria-prima. Espero ter respondido. Obrigado, respondeu sim, Luciana. Eu pergunto agora se o Jairo, o Alberto ou a Regiane gostariam de acrescentar algo sobre essa relação com os fornecedores. Bom, em relação aos fornecedores, eu acho que é interessante oferecer as vantagens para eles, ser fornecedores de um produto certificado, porque eles também vão ter ganho econômico em relação a isso. Então, a questão dos nossos fornecedores, eles tiveram a clareza de ter entendido essa questão. Então, acho essa explicação muito importante dos benefícios para se tornarem fornecedores de um produto rotulado ambientalmente. É isso. Oi, agora, continuando, né, em relação à pergunta, né, em relação ao processo de qualificação, tanto a Anvisa quanto, no caso, a BNT, ela checa o processo de qualificação. Ela vai verificar se as documentações do seu fornecedor estão ok, entendeu? Se existe um processo de auditoria, de qualificação desse fornecedor, e ela faz uma checagem desse processo seu, do início até onde você qualificou ele, homologou esse fornecedor, como um fornecedor que ele tem todas as aptidões, desde procedimento, desde relação de documentação, no caso, como a gente trabalha com muitos processos e matérias-primas químicas, a gente tem adequações de documentos, de alvaraz, tanto de parte de polícia, quanto a parte que precisa de ter um procedimento, sim, tanto da parte de fabricação, quanto a parte de expedição, que é a parte de você estar tendo controle de temperatura, você estar, o controle do caminhão, do transporte, então existe, sim, um processo para você qualificar, então, mas isso, como foi até falado, está dentro do checklist, a olhar dessa documentação não é nenhuma surpresa, não tem nada que a gente não saiba que vai ser feito, mas existe, sim, um processo e umas documentações que são necessárias para a gente qualificar esse fornecedor como apto para fornecer para a Renco, sim, sendo uma empresa que, além do certificado verde da BNT, esse rótulo ecológico, a gente também tem a licença da vigilância, a gente tem que estar adequado a essas duas normas, então, sim, existe todo esse processo que tem que ser olhado. Obrigado a todos, eu passo agora a palavra para a Rita, eu acho que ela gostaria de fazer algumas considerações. Rita? Bom dia, obrigada, Fábio, bom dia a todos, eu queria inicialmente cumprimentar os organizadores desse evento, em nome do meu amigo Juliane, eu sou Rita Milagres, da Embrapa, e eu queria parabenizar um evento extremamente importante, onde a gente ouviu aí várias experiências, tanto de papel, de produtos de limpeza, de higiene, de moda, mas eu pedi aqui até quebrei um pouquinho do protocolo, Fábio, porque eu queria colocar, trazer também aqui para a discussão desse grupo a questão de alimentos, a gente tem uma preocupação, está todo mundo muito preocupado, a Embrapa preocupada, não só com a segurança alimentar, mas com a sustentabilidade. Então, essa questão da rotulagem ambiental, ela tem que ser trazida para os fóruns que estão discutindo rotulagem ambiental. E aqui, então, eu quero até citar, quer dizer, a Embrapa está na frente disso aí, a gente tem alguns exemplos, a gente caminhou muito nessa questão de mostrar que os produtos nossos, que além de a gente ser grande fornecedor de alimento, não só para o Brasil, mas para o mundo, a gente tem por detrás disso a questão muito forte da sustentabilidade. vou citar um selo aqui, um protocolo que a gente desenvolveu, por exemplo, que foi a carne carbono neutro. É um exemplo que foi uma experiência, um protocolo que a gente desenvolveu com a Marfrig, mas que ela, o que que faz? Quer dizer, essa carne vem de sistemas de produção onde você coloca junto a pecuária, árvores, a gente fala o sistema ILPF, integração, lavoura, pecuária e floresta. Então, com isso, você faz, você neutraliza todo o carbono que é emitido, por exemplo, na criação de, na produção de carne, na criação de gado, ele é compensado, esses gases de efeito estufo emitidos pelos animais, eles são compensados durante o processo produtivo. E aí a gente desenvolveu o protocolo e temos um selo, eu acho, Juliano, que ele encaixa no tipo 2 aí, mas de qualquer forma existe um selo, carne carbono neutro, que aí nós estamos falando de zero carbono. Então, essas experiências, eu acho que a gente tem que trazer, e com isso a gente está desenvolvendo um programa com a soja também, para reconhecer produtores rurais que têm utilizado tecnologias sustentáveis. Então, algumas experiências que são importantes que a gente traga também para esse fórum. Então, desculpa, Fábio, de eu ter quebrado o protocolo aí e de ter pedido, levantado a mão, pedido uma palavra, porque eu acho que nos próximos eventos, Juliano, a gente pode trazer essas experiências. Alimento é fundamental. Então, é muito rica as experiências que foram trazidas aqui, cumprimentar também os palestrantes, mas eu acho que a gente precisa ter esse foco nos alimentos também. Era isso, muito obrigado. Obrigada, Fábio, pela oportunidade aí. A gente que agradece pelas considerações, Cita, a gente com certeza vai trabalhar junto então nesse projeto, a gente reforça o convite para que você possa participar e colaborar no âmbito do nosso grupo de trabalho, para que a gente possa seguir cooperando com a ERIBRAPA no âmbito do projeto EcoAdvance. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar essa sessão de perguntas e respostas, não podemos endereçar todas as questões apresentadas aqui, mas a gente vai contatá-los pelo e-mail informado no registro para compartilhar maiores detalhes. Fiquem à vontade também para nos escrever com considerações ou dúvidas, eu vou deixar o nosso e-mail de contato aqui para que vocês possam nos contatar. Eu passo de volta agora a palavra para o meu colega Juliane, para que a gente possa ter um momento de encerramento e caminhar para as considerações finais. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a todos que participaram desse evento, nos acompanhando do início ao fim, desde aos organizadores, às pessoas que nos ajudaram a organizar e a concretizar esse evento, às pessoas que fizeram a nossa abertura, todos os participantes com as apresentações, representantes do EcoInstitutes, representantes das empresas e muito obrigado principalmente a vocês que estão nos acompanhando e que tornaram esse evento realizável. a nossa intenção realmente é trazer informação para os consumidores, para o setor privado, para o setor governamental, a respeito da rotulagem ambiental tipo 1 e de compras públicas sustentáveis. Como que nós podemos relacionar e utilizar a rotulagem ambiental no processo de compra pública sustentável. vimos pela apresentação do nosso amigo Tobias que a União Europeia se utiliza de uma percentagem bastante alta do produto interno bruto nas compras públicas sustentáveis, o que não é muito diferente aqui no Brasil. De acordo com nossos amigos do MGI, por volta de 13% do PIB brasileiro é utilizado com compras públicas sustentáveis. Então, nós percebemos que existe uma ferramenta importantíssima para se desenvolver o mercado verde no Brasil. Como que nós podemos aumentar o consumo dos produtos que realmente mostram e validam as cadeias produtivas sustentáveis? Poderemos nos utilizar desse poder de compra para poder desenvolver esse mercado. Seria o nosso governo dando exemplo para o consumidor e se mostrando, se comportando como um consumidor responsável quando ele passa a comprar produtos e serviços considerados responsáveis. Vimos também os desafios que temos aqui no nosso país com relação ao uso da rotulagem ambiental, a obtenção da rotulagem ambiental tipo 1 pelas nossas empresas, mas vimos também que nós também temos muitas vantagens quando passamos a utilizar a rotulagem ambiental tipo 1. De acordo com outras experiências que nós tivemos com esse tema da rotulagem ambiental tipo 1, nós entendemos que um dos grandes gargalos estava relacionado com o preço da certificação, principalmente para as pequenas, microempresas que gostariam de se certificar e ter os seus produtos e serviços certificados. Com relação a isso, nós do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços estamos conversando com parceiros do nosso governo sobre essa possibilidade de encontrarmos uma solução a alguma forma de subsídio ou alguma linha de financiamento especial para que essas micro e pequenas empresas pudessem certificar os seus produtos. Então, essa questão nós estamos tentando resolver e pretendemos resolvê-la o mais rápido possível. Inclusive, faz parte desse projeto essa nossa tentativa de solucionar esse tipo de gargalo. Vimos também pelos nossos amigos que fizeram a apresentação hoje que esse processo de certificação não é tão difícil assim. Ele tem algumas especificidades, que é o preenchimento dos critérios de sustentabilidade, mas existe uma possibilidade muito grande das empresas atenderem a esses critérios. Então, é uma questão de informação, é uma questão das próprias empresas se organizarem para que isso aconteça. E vimos também algumas vantagens muito importantes relatadas pelos nossos participantes que estão relacionadas principalmente com o aumento das vendas dos produtos. Os nossos amigos da empresa Copapa relataram que após o processo de certificação eles tiveram um aumento nas vendas dos produtos e, consequentemente, um aumento de faturamento. Melhorias na imagem da empresa perante o consumidor. O consumidor já está bem mais conscientizado em relação a essas questões de sustentabilidade e já existe uma parte desses consumidores que conseguem de alguma forma consumir os produtos que possuem os seus ciclos de vidas comprovadamente sustentáveis. Então, esse processo facilita a venda dos produtos das empresas que se preocupam com a sustentabilidade. E temos também uma vantagem importantíssima apresentada pelo nosso amigo Alberto, da microempresa da Manari Modas, que acabou acessando um mercado externo, que foi o mercado europeu, por conta da obtenção do rótulo da comunidade europeia que ele obteve. Então, enfatizamos a rotulagem ambiental tipo 1, promovemos a rotulagem ambiental tipo 1 como uma ferramenta para aumento de competitividade de produtos e serviços, para que esses serviços e produtos tenham maior acesso a mercados globais, para que eles sejam mais conhecidos e respeitados no mercado interno e que possivelmente eles possam ser comprados e consumidos pelo governo brasileiro por meio das compras públicas sustentáveis. A nossa ideia é sempre poder informar melhor a nossa sociedade, o setor privado, os consumidores, outros organismos governamentais sobre a questão da sustentabilidade e o uso positivo e benéfico da rotulagem ambiental tipo 1. Então, esse é mais um evento de tantos outros que nós pretendemos ainda organizar, sempre com esse intuito de informar melhor os nossos participantes e consumidores. então, eu agradeço a todos vocês pela atenção que nos foi dada com a participação de vocês e fecho aqui esse evento tendo certeza que pudemos contribuir para levar essa informação sobre a rotulagem ambiental tipo 1 e compras públicas sustentáveis. Informo também que as perguntas que não foram respondidas aqui por nós serão respondidas e enviadas pelos e-mails correspondentes, assim que nós tivermos a oportunidade de poder respondê-las. e agradeço mais uma vez a todos. Excelente. É uma última consideração, o evento está disponível no YouTube para todo mundo que quiser acompanhar depois a gravação e antes de a gente se despedir eu queria convidar todo mundo para ligar as câmeras se possível para a gente fazer um registro final tirar uma fotografia virtual da participação de todos. Então, eu pediria essa gentileza. acho que todo mundo não vai conseguir mas vamos lá. Certo, temos um registro. Muito obrigado, pessoal. Tenham um bom dia. Nos vemos no nosso próximo encontro. Obrigado. Bom dia. Foi um prazer. Obrigada. 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 Obrigada a todos. Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado, Lucena. Obrigado, Alberto. Parabéns pelo evento. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigado. Podemos encerrar? Podemos encerrar, sim. Obrigado, Fernando. Obrigado, Alberto.